Olá, eu sou a Catarina e já mergulhei em Vila Chá, um mar de experiências. E tu, já conheces o livro? Para isso, só tens de escolher o capítulo que queres. Clica no vídeo e mergulha nesta experiência. E lá foram até as rochas. Estas rochas são conhecidas por pedras do cojo. Quando a maré está pré-mar, ou seja, está maré cheia, estas rochas não são visíveis, mas em dias como hoje de baixo mar, até podemos passear nelas. É para aqui que vimos pescar amanhã? Pode ser, ou podemos ir mais para além, para a Praia da Ladersa. Vimos para o cojo. Gosto mais destas rochas porque cá tem muitos lamparões, disse Diana. Entretanto, Catarina e o irmão já estavam a observar uma poça onde estava escondido um caranguejo. Todos queriam vê-lo, mas o caranguejo escondia-se numa toca onde não era visto, nem os miúdos conseguiam aceder. Entretanto, um peixinho atravessa rapidamente a poça. Os miúdos alertaram. Olha, olha, um peixinho! Rapidamente os irmãos, Mário e Catarina e Diana, se fizeram amigos e juntos corriam de poça em poça na busca da poça com mais peixinhos. Oh, exclamou Catarina desanimada, não consigo apanhar nenhum peixinho. Pois, pequena, disse o Sr. Feliz, pescaram uma arte e são precisos instrumentos apropriados. E agora, onde queres mergulhar?